1, 4, 3 Agora vamos curtir Momentos de Brothers 3, 4, 3 O ponto de acontecer assim O ponto de conseguir Fazer-me ser assim Só hoje pelo amanhã Pra ver se há bem O amanhã Feitos de pele e ar Construídos pra ser imunas Momentos perdias de mar Construídos pra ser imunas Perigo, perigo, achando na vida Acabou de mim Com o meu preto e cruz Desentiva Com o seu coração Reparei E a emoção Com o meu preto e cruz 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 E aí